Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou TheHobby, deixe seu likezinho, seu joinha, se inscreve no canal, aperte o sininho, não custa nada de graça! E hoje eu quero sua participação nesses vídeos, vai ser uma série de vídeos interessantes e eu quero que você participe e deixe seu comentário. Qual melee que você acha mais interessante jogar? Eu quero que você me dê uma opinião de uma arma branca para quem está começando a jogar, para quem é mediano e para quem é hardcore. Beleza? Então é o seguinte, a gente tem aqui na nossa nave, está vendo? Estamos na nave, tem o Rodex APTU-X aqui, no universo, tá? Então você, se vir aqui em armas, aqui embaixo, você vai ter aqui, está vendo? Armas brancas, armas primárias e secundárias. Vamos aqui em armas brancas, tá? Você vê que tem muita arma branca, muita arma branca, tá? Como eu já tenho todas nessa conta, então fica mais fácil a gente estar olhando e vendo o que é bom e o que não é bom, tá? Então eu queria uma opinião sua sobre as três melhores melee que você usa e se você puder fazer uma classificação para quem está iniciando, para quem é mediano, para quem é hardcore, vai ser interessante, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês uma melee que eu acho legal para quem está iniciando e que eu também joguei bastante com ela, tá? Estou aqui com o meu Atlas Prime, não tem nada, tá? Deixa eu passar aqui, vou colocar a Orthos, eu acho a Orthos muito boa, tá? Depois você deixa a familiar, tem a Orthos Prime e a Orthos Normal, certo? Eu jogo aqui para o Equipado Normal primeiro, se não tem nenhum mod aqui, se não tem nenhum mod nessa aqui e vamos colocar aqui a Orthos Prime. Só para me tirar, eu que tirei os Orthos Prime, só para tirar uma dúvida, para ver se não tem nenhuma build nela, beleza, está tudo vazio, está vendo? Então para quem está iniciando aqui no Airframe, tá gente? Vamos lá. Então você vai ter aqui, que é legal você testar essa arma aqui, tá? A Orthos Normal, está vendo? É que ela tem um ataque até que ela é interessante sem nenhum mod, tá gente? E aqui estão a Orthos Prime, tá? A Orthos Prime, beleza? Vou equipar essa aqui, agora eu vou vir aqui, vamos colocar a Orthos, vamos ver a diferença da Orthos Prime para a Normal. Orthos, está vendo aqui? Vamos lá. Você vê aqui, olha, seria um mod como ela já tem uma boa diferença, olha só, o dano dela aqui cortante, olha, de 129 para 163, está vendo? Todo crítico, olha o crítico dela aqui, olha, o dano crítico, deixa eu ser crítico, olha, de 6 para 24. Então assim, eu indico, tá gente, uma Orthos Prime vai ser uma arma muito legal, tá? Então você vai estar iniciando, vai estar jogando com a Orthos Normal, depois você partiu aí para estar com uma Orthos Prime, beleza? Show, olha, está tendo um mod. Bom, depois da Orthos, já gente, o que é interessante também se fosse ter? Ah, aí tem uma arminha que eu acho muito show, gente, essa aqui, olha, T-Win, essa arma aqui, essa arma aqui, para quem está mediando, eu acho uma arma excelente, eu acho excelente, tá? T-Win, isso aqui, essa arma aqui, gente, você vai encontrar essa arma aqui lá no seu Dojo, tá? Pode aprimorar, tudo bem, ela está com Riven, mas você vê que ela está uma arma muito boa, tá? Ó, corrosivo e tal, esse aqui é meu Riven dela, rolei 40 vezes, tá? O legal dessa arma, olha a disposição de Riven, 4 pontos, é muito alta, como ninguém joga muito com ela, então é uma arma excelente para jogar, tá, gente? Deixa eu ver, eu montei uma buildzinha aqui de status, foi isso que eu fiz? Acho que foi quase de status, é, ela está dando, está com o Berserker e tal, é, é uma arma muito boa, isso aqui com certeza mata uns bichos bem altos, tá, gente? Show! E a outra arma que eu acho que eu vou indicar para vocês também, tá, que eu acho muito boa, é uma arma que veio, ela é uma arma recente, a Cariste, cadê, cadê? É, tá, aqui ó, essa arma aqui, tá, essa arminha aqui, gente, essa, eu, tirando, tirando as aulas, tá, essa é uma arma que eu digo para vocês jogarem também, tá? Então é o seguinte, essa seria minha, minha indicação, tá, pena que o Riven dela, tá vendo, tá em 1, ó, tá vendo? Muita gente jogando, então, nem compensei Riven nessa conta, nessa arma aqui, talvez pelo valor dela, talvez, mas não muito, tá? Eu não vou em detalhes sobre, sobre o, os, as, as, as builds, tá? Mas, eu já fiz vídeo jogando com a Cariste, tá? Então, se você puder deixar sugestão, que qual é a minha ideia? Vou pegar a sugestão de algumas pessoas, né, e vou essa semana, que qual é a minha ideia? Depende da sugestão dos vídeos, hoje é segunda-feira, então a gente vai até sábado, só fazendo, montando build em cima das milícias que vocês vão estar me indicando Então, a gente vai ter a semana inteirinha, tá, de segunda até, vamos pôr até domingo? Pode ser, né, vai ser só mili, vai ser legal esse vídeo, gente Me dê sugestão, eu vou estar colocando uma, outra, outra buildzinha, tá, interessante, então se você puder falar sobre, assim, ó, essa build é legal para quem é mediano, para quem está começando o jogo Essa, e, essa, opa, desculpa, essa arma é boa para quem está começando o jogo, essa aqui é para quem está mais mediano e essa também para quem está forte, beleza? Então, minha sugestão, a Cariste, a Team Win, tá, Team Win, aqui, ó, Team Win, que você encontra no Dojo e a Orthos e o Orthos Prime Falou, pessoal, então, deixe seu like e é fundamental que você comentar, comente, tá? Essa semana aqui, ou semana que vem, não vou conseguir ainda fazer live, porque o meu amigo tá assim, ó, ele tá, tipo, só Deus sabe aí quando ele desliga Então, deixa seu likezinho e vamos aí, sobre a semana da melee, falou, pessoal, abração a todo mundo aí, valeu E daqui a última, duas semanas, eu já tô com o Mico já melhorzinho, já troquei a paca-mãe, já volto a fazer a live E vamos aproveitar essa semana aí, foi a semana da melee, falou, pessoal, like pra todo mundo aí, deixe sugestão no comentário, por favor Deixa o comentário que é importante, falou? Mesmo que você tá iniciando aí, tá mais C4, não tem importância, fala, Dan, eu tô com essa melee aqui, achei legal e tal Falou, pessoal, então, valeu e deixa o like no vídeo